A entrevista coletiva do meio campista Ranieri, Ulisses Gama do Bahia Notícias, Pititinga da Rádio Transamérica, Douglas Santano, DC Bahia.com, os três citam a derrota do Bahia no sábado para o Vitória pela Copa do Nordeste. E os três perguntam se há uma pressão maior para o clássico de quarta-feira pelo Campeonato Baiano e se isso aumenta a importância do jogo para vocês com relação à pressão do jogo anterior sendo perdido na Copa do Nordeste. Acredito que o Bavi por si só tem uma importância imensa para a gente que joga aqui no Bahia e o fato de ter perdido o jogo de sábado, lógico, aumenta um pouco mais a pressão, mas não é um desespero, aumenta a pressão pela cobrança da gente, a gente sabe que pode mais, sabe que poderia ter saído com a vitória, aumenta sim a importância do jogo, mas é algo que não vai desesperar a gente na partida de quarta-feira não. Você está completamente recuperado? Sim, sim, estou recuperado 100%, graças a Deus. O Cival Anjos da Rádio Continental AM de Serrinha, ele falou que o time perdeu um Bavi quando a torcida estava confiante no triunfo. O que esperar do Bahia para o Bavi de quarta-feira? Acredito que a torcida pode esperar da gente o que a gente demonstra, né? É um empenho imenso, a nossa garra, a nossa vontade, a nossa dedicação por estar representando as cores do Bahia e também, lógico, pelo resultado de sábado deu para a gente estudar um pouco mais a equipe do Vitória e saber onde que a gente errou no jogo de sábado e poder corrigir nesse jogo de quarta-feira os pontos que a gente tem que explorar. Então, acredito que foi positivo. O lado positivo da derrota foi esse, a gente poder ter mais tempo para poder estudar o Vitória e exercer um melhor trabalho na quarta-feira. Paulo Henrique Reis, da Rádio Simões Filho FM 93 FM GQL, pergunta Ranieri, depois do jogo de quarta, contando com o jogo de quarta, faltam cinco jogos e o Bahia está fora do G4. Qual a meta do Bahia para esses jogos finais do Campeonato Baiano? Eu acredito que o Claudinho vem trabalhando com a gente e acredito que o dado também é trabalhar o jogo a jogo. A gente pensa sempre no próximo jogo, os três pontos, os três próximos pontos são os mais importantes. Então, acredito que a gente tendo um resultado positivo na quarta-feira e aí podendo ganhar confiança e ter outro resultado positivo e outro, a gente não vai precisar se preocupar com essas contas. Então, a gente está bem focado no próximo jogo e tentar manter todas as atenções para o Bahia. O Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha, ele pergunta Bom dia, Ranieri. Após a derrota no Bahia, qual o sentimento e o que fazer para ter a confiança de volta do docedor a partir de quarta-feira? Acho que o sentimento é um sentimento de tristeza, né? Até por ter sido uma derrota. E o que fazer, a gente já conseguiu fazer após o jogo e desde antes do jogo também, que é estudar o adversário. E depois do jogo a gente vê quais são os pontos fracos do Vitória, onde que a gente pode explorar e poder explorar esses pontos para poder sair com o triunfo na quarta-feira. O ABN, da TV ABN de Bicaraí, com a derrota para o Bavi na Copa do Nordeste, o Bavi do Bahia não se torna mais uma obrigação. Frase dele. Isso também pesa para vocês com relação à posição das equipes na tabela, já que o Bahia está fora do G4 hoje? Acredito que sim. O Bavi, como eu falei, pesa de qualquer jeito. Se a gente tiver líder e a outra equipe estiver na zona de rebaixamento, vai pesar da mesma forma por ser Bavi, por ser clássico. Então, o resultado afeta nesse lado de a gente saber que poderia ter sido mais. Mas não é algo, como eu falei, não é algo que desespera a gente, não. O Marcelo Muniz, última pergunta do Galáxicos Online, ele pergunta, Raniele, como você enxerga essa oportunidade que você recebeu do Bahia podendo defender o tricampeonato baiano? Eu enxergo como uma chance de ouro. Já tinha a vontade de jogar aqui no Bahia, tenho esse clube no meu coração, então acredito que é uma chance da qual eu vou agarrar com unhas e dentes e tentar aproveitar da melhor forma para poder, se o dado precisar usar no time principal, poder aproveitar a chance também e poder marcar meu nome aqui na história do clube. E aí E aí E aí E aí